E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente tá aqui, vai gravar uma coreografia show com uma música do Kevinho, chamada Facilita. E a gente vai dedicar essa coreografia pra duas meninas poderosas, lindas, maravilhosas, que nos acompanham. O nome delas... E a gente vai dedicar essa coreografia pra duas meninas lindas, poderosas, que acompanham o nosso canal. Eduarda e Clarinha. E não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Uma a dez mil. Vamos pro vídeo? Aê! Quer vir e aí, deem mais um hit? Eu, hein? Cada coisa que esses caras inventam. Eu sei que minha fama te assusta, mas também sei gata que tu me quer. Então para de banca maluca, sem desculpa que eu sei que é migué. Já dá pra ver no seu olhar, seja minha, anda, facilita. Prometo você vai gostar, assim como todas as suas amigas. Eu não sei tão mesmo, é assim mesmo. Quer virar meu contatinho? Dê o seu nome na lista. Então facilita, então facilita. Para de fazer charminho, desse jeito tu complica. Então facilita, então facilita. Quer virar meu contatinho? Dê o seu nome na lista. Então facilita, Então facilita. Para de fazer charminho, desse jeito tu complica. Então facilita, então facilita. Então vai, facilita, bebê. Então facilita. Bebê, facilita. Então facilita. RD, avisa lá. Olha o hit que os caras tá armando. E eu, hein? Cada coisa que esses caras inventam, né? Eu sei que minha fama te assusta, mas também cê gata aqui tu me quer. Então para de banca, maluca. Sem desculpa que eu sei que é migué. Já dá pra ver no seu olhar. Seja minho, anda, facilita. Prometo você vai gostar, assim como todas as suas amigas. Eu não sei tão mesmo, é assim mesmo. Quer virar meu contatinho? Tem o seu nome na lista. Então facilita. Então facilita. Para de fazer charminho. Desse jeito tu complica. Então facilita. Então facilita. Quer virar meu contatinho? Tem o seu nome na lista. Então facilita. Então facilita. Para de fazer charminho. Desse jeito tu complica. Então facilita. Então facilita Então vai, facilita bebê Então facilita Bebê, facilita Então facilita RD, avisa lá Olha o hit que os caras tá armando Eu hein, cada coisa que esses caras inventam Quer virar meu contadinho Ter o seu nome na lista Então facilita Então facilita Então vai, facilita bebê Então facilita Bebê, facilita